Seja bem-vindo, seja bem-vinda à coluna O Legado da Deusa com Mirella Fow. No vídeo de hoje, Mirella comenta sobre como criar um círculo de proteção. Acompanhe! Dentro da tradição da deusa, o círculo tem sempre como foco a conexão com os elementos, com a força das direções, porque todo o movimento é circular. Nós vivemos no planeta Terra, então precisamos ter a mesma ideia do centro e da periferia, onde seria formado esse muro de proteção, que tem várias maneiras de ser criado, mas principalmente partindo da reverência ao centro, que é um altar, por mais simples que ele seja, que tem a representação das direções, dos elementos, e o centro do altar é sempre o arquétipo de uma deusa, para poder invocar as suas qualidades e os seus atributos, e evocar as qualidades dos elementos, das direções, seja para fortalecimento, seja para proteção. Em primeiro lugar, você tem que saber se você vai fazer um ritual individual ou coletivo. Quando é individual, ele pode ser feito ao ar livre, respeitando sempre as direções, aproveitando as energias do local da natureza, onde você está, tendo um propósito, porque num ritual tem que conjugar três fatores. A intenção, que é a energia motiva, o desejo, que realmente haja uma conexão, que é a energia emotiva, e o substrato material, que seria o condensador das energias manipuladas e direcionado por um determinado fim, porque não tem um ritual que não tem um começo, um meio, um fim. Então, você pode fazer isso dependendo da tradição a que você pertence, celta, nórdica, egípcia, xamânica, levando em conta quais são os arquétipos que você tem afinidade e criando o seu próprio ritual ou se inspirando nos livros que tem à disposição. Quando o ritual é coletivo, tem que ter uma preparação prévia do ambiente, das participantes, a harmonização desse grupo de pessoas para que vibrem na mesma faixa e a elaboração do roteiro previamente estabelecido para que na hora não haja atropelos e nem divergências. Que essas palavras e vibrações tenham chegado ao seu coração e seu caminho seja em beleza. E lembre-se que pequenos gestos podem inspirar outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até a próxima edição. Então, para as mulheres que assistiram essa entrevista, eu peço que fechem os olhos, que procurem se desligar de tudo aquilo que vem do mundo externo. Ruídos, preocupações, conexões com algo que foi deixado para trás, inquietações, questionamentos em relação ao seu momento, aos seus deveres. que abraça a sua missão e que abra o seu coração como se fosse a porta de um santuário que sempre esteve ao seu alcance, mas que nem sempre a mulher sabe como acessar. Simplesmente se vendo abrir esse santuário interno, onde desde sempre residiu a essência da mãe divina. A mãe divina que também proporcionou a conexão com a mãe carnal e que nesse momento está no cerne do seu ser, como uma filha da deusa. E a partir desse fio luminoso que liga o seu eu ao grande universo feminino, onde existem todas as vibrações e facetas da grande mãe, que possam agradecer por ter nascido como mulher, ter trazido essa chama sagrada e que precisa ser mantida forte e vibrante para iluminar também outras consciências, contribuir de alguma forma para restabelecer a paz, a harmonia, a colaboração entre as pessoas, a parceria entre as mulheres, fazendo jus dessa forma ao seu destino nessa encarnação. Agradecendo por essa oportunidade, por esse momento, por essa dádiva de ser um pequeno ponto de luz na aura da grande mãe. Agradecendo por essa oportunidade,